E aí, meus amigos tecnológicos, aqui é o canal EDS5BR, tecnologia de informação para vocês. Meu nome é Edson Lima e eu trago aqui mais uma vez a promoção da Oracle para processos de negócios que envolve as certificações de Cloud Apps nos seus produtos de IRP, Financial, HCM e Procurement. Acho que tem Sales também, mas vamos entrar aqui nos detalhes e no final do vídeo eu vou passar para vocês uma preocupação minha. Não sei se isso está acontecendo comigo, mas peço que vocês façam um teste aí também, verifiquem na subscrição de vocês se está ativando a promoção para a certificação gratuita. Os treinamentos eu sei que estão gratuitos, mas certificações, pelo menos para o meu acesso, não apareceram. Espero aí que vocês gostem do vídeo, entendeu? E quanto mais pessoas aí tentando se inscrever, a Oracle pode chegar a corrigir essa questão aí o mais rápido possível. Então aqui na página da promoção, a promoção é a mesma promoção que eu fiz no vídeo anterior no ano passado, que acho que foi até o final do ano, se não me engano, para os Cloud Applications, processo de negócio do Cloud Applications. E aqui ele pede um passo a passo, ok? Esse passo a passo aqui é bem simples, você precisa ativar a sua subscrição, o Cloud Learning, isso é bem tranquilo, uma vez que você ativar ela, ela já está passando valendo aí. Fazer o login no MyLearning e usar a sua autenticação do Oracle Sign-On. E fazer o treinamento gratuito até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio de 2023. E aqui ele especifica quais os treinamentos e certificações de processo de negócio da Oracle Cloud Apps estão liberados. Basicamente são os mesmos do ano passado, que é o finance, como eu falei para vocês, a parte de RH, compras e vendas. O que nós precisamos nos atentar aqui? A questão das regras, isso é muito importante. Para a gente não se perder. E o prazo, tá gente? E aqui a gente, descendo aqui a página, tem perguntas frequentes aqui, que é importante você ter esse entendimento. Como eu começo, por onde eu começo. E aqui já tem o passo a passo que a gente já fez. Aqui o período da promoção já tem ali também em cima. O resgate também a prova de certificação é gratuita? Nenhum código de resgate ou voucher é necessário para fazer uma prova de certificação gratuita no Oracle University. Ative a assinatura gratuita do Cloud Learning. Continue os cursos de treinamento gratuitamente e agende seu teste diretamente na Oracle University. O que acontece? Essa prova, ela sendo 0800, ela está sendo feita pela própria Oracle University. Ela não está usando a equipe da Person View. Como faço para agendar a minha prova? Aqui você vai selecionar os prazos e tal. No final você vai ter a opção lá do teste. Posso agendar o meu teste na Person View? Para aproveitar essa promoção gratuita, você deve agendar seu teste diretamente na Oracle University. Como eu falei para vocês, isso é padrão. Ainda poderei ver meu processo de aprendizagem meditária concluída e certificação após o término da promoção? Sim. O perfil My Learning ainda está ativado, a data e o término da promoção. Como posso continuar meu aprendizado ao término da promoção? Faço meu processo de aprendizagem de venda da Oracle University. É o que ele está falando aqui. Como é uma promoção, os treinamentos estão gratuitos. E a certificação pode ser que quando você esperar esse prazo, os treinamentos deixam de ser gratuitos. E aí você tem que recorrer a um pagamento. Quantas tentativas? Tem direito a três tentativas no período promocional. E você pode reagendar a sua tentativa após cinco dias, caso você não passe. É importante você cadenciar bem essas tentativas. Porque quando teve promoção da Oracle anterior, nos anos passados, que ela liberou toda a sua gama de certificações gratuitas, e tinha três tentativas e depois ela liberou para mais, teve provas que realmente eu tive que fazer três vezes, porque realmente eu não estava, digamos assim, suficientemente preparado. E é aquilo, a gente subestimar a prova, achando que a gente vai conseguir passar. Então, beleza. Aqui a gente faz o acesso ao MyLearning. Já acessei o MyLearning aqui para vocês verem. E onde que eu localizo essas provas, esses treinamentos. Tem vídeo aí no canal falando a respeito, a gente vai ser descendo aqui na parte de subscrição. Tem o Cloud Infrastructure aqui e o Standard... Ai, meu Deus. Quis falar, né? É Standard Learning Subscriptions. Aí, beleza. Por que não é aqui na Cloud App Sire, né? Porque aqui vai ser um pouco mais complexo para vocês acharem. Mas é a parte de processos, tá? Então, Financial Business Process, HCM Business Process, Sales Business Process e Procurement Business Process, ok? Então, antes de ter clicado aqui no Financial, vamos clicar aqui no HCM Business Process, porque, como eu falei para vocês desde o início do vídeo, né? Me preocupa um pouco. Essa promoção está sendo divulgada, tá? E não está liberando. Não está liberando ela aqui. Então, aqui você tem uma série de treinamentos, né? A gente vai descer aqui para a gente localizar a certificação. Então, a gente vai colocar aqui no tipo aqui, certificação. Ele já vai aparecer aqui a certificação. Então, quando a gente clica nela aqui, a gente vai ver aqui, ó. Oracle HCM Business Process Foundation. Entendeu? Ela aqui está bem definida, tá? E quando a gente desce, aqui ele tem o registro online, né? Só que ele está aqui como pagamento. Isso me preocupa bastante. Está ou não está liberado? Isso é um problema técnico. Isso é um problema aqui do Brasil. Não está liberada para o Brasil. Porque eu vou mostrar aqui para vocês, sem expor aqui a pessoa que publicou, tá? Mas a gente tem aqui... Calma aí que eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar aqui para vocês melhor. Eu capturei a tela aqui de como é que ela está sendo anunciada, né? Muitos funcionários da Oracle estão anunciando essa promoção. Então, aqui eles colocam da seguinte maneira, né? Quero aprender os principais processos financeiros, RH, compras e ventas na nuvem da hora, o que é ainda aumentar suas conquistas no trabalho. Até 31 de maio de 2023. Beleza, aqui está tudo certo. A informação é essa mesmo. Acesse gratuitamente nossos treinamentos e certificações. Beleza. A informação está lá. É isso mesmo. E aí você tem um link aqui, né? Que é basicamente aquele link lá que eu cliquei. E a questão justamente é essa, né? Não está liberando. Eu peço a vocês aí que têm interesse nesses treinamentos e certificações de processos, que façam teste de vocês, tá? E verifiquem se na subscrição de vocês está passando. Eu testei na minha subscrição pessoal, na minha subscrição de trabalho. Não liberou. Ano passado liberou tranquilamente. Eu marquei, agendei as provas. Infelizmente não tive como fazer, porque realmente são treinamentos de processos. Processos é bem processual. Não é técnico, né? A minha área é de infraestrutura. Eu sou arquiteto de soluções em Cloud Compute, tanto para a UCI como para a AWS. Mas aí a parte de processos é os processos do sistema, né? Do RP. Tá, voltando aqui para a página, vamos testar outra aqui. Vamos testar aqui o Procurement. Vamos ver se é isso mesmo, né, gente? Porque às vezes eu estou falando aqui, eu posso estar falando besteira, algum link aqui está errado, não sei, mas pelo filtro aqui só tem uma certificação de processo, gente. Todos eles vão aparecer aqui, ó. Vou localizar ela aqui. Aqui, ó. Procurement Business Process Foundation. E também está pedindo para pagar aqui, entendeu? Infelizmente, não está passando esse processo. Está bugado, entendeu? Quando ele entra nessa página aqui pedindo para você pagar, está vendo que aqui é a página de Cloud Apps Exams, é o mesmo valor da parte de infraestrutura e tecnologia, entendeu? E para estudantes aqui tem metade do valor, entendeu? Não sei como é que é feito para poder aderir a essa parte aqui de estudante. Mas o anúncio fala que é 0800, tá? Vou abrir aí uma solicitação de chamada e peço também que vocês façam o mesmo, tá? Como é que vocês fazem isso, né? Vocês vão clicar aqui no... No perfil de vocês aqui. Vocês vão entrar aqui na parte de Help and Support. Vou até pegar aqui o nome do exame aqui, ó. Vou entrar aqui. Porque o tempo está correndo, né, gente? Liberar uma promoção que você tem um tempo limite ali e você já precisa se programar e você ficar ali esperando liberar esse tipo de acesso, né? Você não sabe se você vai ter direito a esse... Aqui, ó. Subreach Critical Financial Business Process Student by Learning, tá? E aí você clica nela e aí você precisa clicar aqui e abrir uma requisição. Eu prefiro... Eu já tentei ver a chat, aí demora, a pessoa não abre. O telefone é meio complicado, tem que falar em inglês fluente. Eu não tenho essa facilidade. Você clica aqui, ele demora um pouquinho, né? Ele vai abrir uma janela pedindo para você preencher alguns dados. É importante você preencher esses dados de maneira correta e formando um problema, né? Que está sendo liberado uma promoção e que você não consegue aí agendar, né? Então, aqui tem alguns detalhes aqui que a gente precisa pegar, né? É... E você pode filtrar também. Eu vou fazer isso com calma aqui, tá? Posta aí para vocês aí no decorrer da semana a resposta aí do suporte da equipe da Oracle University. Vou colocar o link também da promoção, porque esse link está sendo divulgado, é oficial. Então, tem que estar valendo, entendeu? E espero que vocês aí possam aproveitar também essa promoção. Coloca aí nos comentários se vocês estão conseguindo aí acesso à promoção, se não, vamos também abrir chamado aí e pedir aí, porque é importante, né? Uma certificação gratuita aí. O dólar hoje está bem alto, então vale a pena aí se esforçar aí e tirar essa certificação. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, tá? O canal EDS Info BR é o canal de tecnologia aí voltado aí para profissionais e entusiastas. A galera que gosta aí de Cloud Computing, gosta de estar se atualizando aí com a questão da carreira, novidades aí, também sempre trago novidades a nível de tecnologias, chamas operacionais, dicas de aplicativos e tudo mais aí que você possa aproveitar aí, faz parte não só do meu dia a dia aí, mas da vida aí todo profissional de tecnologia. Muito obrigado aí por tudo, fui!